Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo final. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Common Voice, vai ser um vídeo um pouco longo, mas espero que vocês se divirtam, tá? Então vamos começar falando sobre esse projeto que foi lançado ano passado pela Mozilla. É um projeto que visa coletar dados para que a gente possa treinar modelos para reconhecimento de voz que utilizem tecnologias de deep learning. Então é muito importante esse projeto para que a gente possa evoluir as tecnologias de reconhecimento de fala livre e softwares open source. Então, se vocês vierem no site do projeto, é voice.mozilla.org Vocês vão ver algumas coisas, por exemplo, aqui eu estou na versão inglesa do site, o site já suporta mais de um idioma, o que é bacana. Vamos voltar aqui para a página inicial, então essa é a página inicial, tá? O projeto Common Voice da Mozilla é a iniciativa da Mozilla para ajudar máquinas a aprender como pessoas de verdade falam, tá? Então é um projeto que vocês podem contribuir, tá? Se você tem um inglês razoável, vocês já podem começar a falar, né? A contribuir com o projeto principal, que é o projeto inglês. Eu comecei a usar isso aqui, acho que faz mais ou menos um ano. Eu já upei alguns arquivos, acho que em torno de 300 arquivos de áudio, se eu não estiver enganado. E meu inglês não era tão bom naquela época, tá? Eu ainda estou tentando melhorar meu inglês, mas... Como vocês podem ver aqui, nessa seção aqui, né? Porque eu já fiz login nesse navegador, né? Eu já tenho 134 validações e 5 gravações. Então se vocês quiserem contribuir com o projeto, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer, tá? Aqui é para validar, aqui é validação, ok? E aqui está o foco do projeto. Primeiro vamos falar sobre os datasets, que os datasets é o que a gente está... Que é de verdade, né? Que são os dados, tá? Então já existem alguns datasets aqui junto com o DeepSpeech, tá? Eles têm uma meta muito grande, que é uma meta de 10 mil horas de fala, tá? Então a gente já tem aqui abaixo os datasets que já estão disponíveis. Por exemplo, o VoxForge, que é um projeto muito antigo, já tem acho que uns 15 anos, se eu não estiver enganado, tá? Tem bastante dataset para inglês, tá? Para português a gente não tem, infelizmente. Mas com esse projeto eu espero que a gente tenha um dataset muito grande, tá? Para português, para que a gente possa treinar modelos para fazer reconhecimento português. E possivelmente a gente vai ter modelos disponíveis que serão treinados pelo grupo do DeepSpeech, né? Que é o projeto paralelo da Mozilla. Então a gente tem aqui o dataset inglês, tá? O dataset já tem 12GB, tá? Que é bastante material. E vou mostrar a vocês como vocês podem contribuir, tá? Então se vocês virem no site principal, tá? Não precisa de inglês. Vocês podem clicar aqui, né? Speak Up. E a gente vai clicar aqui. E aqui a gente tem algumas sentenças, tá? Então se você tem um inglês que o Google é capaz de reconhecer, tá? Se você tem um inglês que você fala alguma coisa e o Google é capaz de reconhecer, tá? Vocês podem contribuir facilmente com esse projeto, tá? Você não precisa ser fluente para ajudar nesse projeto. Você não precisa ser um falador nativo, tá? O projeto busca criar um reconhecedor que seja capaz de reconhecer o inglês. Na verdade é a fala global, tá? Então eu vou falar aqui, tá? E vamos tentar ver, quebrar em partes, né? Fazer o breakdown da fala para ver se está bacana. Então a gente grava por sessão 5 arquivos, tá? A gente grava 5 arquivos e a gente submete para validação. E a gente pode ajudar enviando arquivos de áudio, enviando arquivos de áudio e validando os arquivos de áudio de outras pessoas. Beleza? Então vamos... Ah, eu vou enviar alguns arquivos aqui, tá? Então vamos lá. Where did he go? Ok. Eu tentei falar rápido, tá? Mas vamos lá. Where did you find that people? That people, not that apple. Mas, ok. Is he not still in the area then? What is today? Will you marry me? So let's... Ah, ok. Então vamos tentar aqui, pessoal, voltar para a validação, tá? Já gravei os arquivos de áudio, são arquivos curtos. Vamos para o primeiro. Vamos... Ah, tá. A gente pode ver aqui o texto, né? Não sei se dá para ver aí, mas se a gente deixar o mouse sobre cima, a gente pode ver o texto. E vou clicar o play. Where did he go? Where did he go? Ficou um pouco longo, né? Ficou um pouco conectado, mas nativos geralmente falam assim, né? Com a... Com a forma que a gente chama de connect speech, né? Where did he go? Vamos ver isso aqui. Eu achei que ficou bacana o primeiro, né? Where did you find that people? Aí eu falei people, é apple, né? Você tenta falar mais devagar, né? Lentamente. Where did you find that apple? Deixa eu ver aqui agora. Where did you find that apple? Eu poderia falar o didger, né? Eu poderia falar... Where did you find that apple? Where did you find that apple? Deixa eu ver aqui. Where did you find that apple? That apple. Eu poderia falar o didger apple. Where did you find that apple? Tem várias formas de vocês prestarem atenção de que a gente pode falar, tá? Porque esse T aqui, ele pode se conectar com esse A, tá? Esse D com esse Y, a gente pode falar... Where did you find that apple? Vamos escutar aqui novamente. Where did you find that apple? É, dá pra ver que eu não sou nativo, mas... Where did you find that apple? Mas acho que dá pra entender, né? Talvez, eu não sei. Vamos ver aqui. Is he not still in the area, Dan? Is he not still in the area, Dan? Acho que tá bacana. Esse aqui, né? What is today? What is today? What is today? What is today? Como vocês podem ver, a gente pode conectar o T do what com o I. A gente vai falar what is, né? Em vez de falar what's, a gente vai falar what is. Mas... Eu acho que ficou bacana. Não, deixa eu ver. Will you marry me? Deixa eu ver aqui. Will you marry me? Will you marry me? Eu acho que tá bacana, porque eu coloquei a... A enfatização, né? Do questionamento. Que é uma pergunta. Então, eu acho que eu vou submeter esses arquivos. Então, eu já ajudei o Common Voice a atingir 216% da meta de 1.200 gravações por dia, tá? Então, posso calcular que eles já receberam 2.400 arquivos hoje, né? Mas, em média, né? Vamos enviar mais 5, pessoal. E o bacana é que vocês podem utilizar isso pra aprender inglês, tá? Eu utilizo isso aqui pra ajudar o meu listening. Eu já validei. Eu validei. Vocês não vão acreditar quantos arquivos eu já validei. Mas eu acho que eu já validei em torno de 1.500 arquivos, tá? E isso foi em torno de 3 dias, eu acho. Eu não lembro direito, mas... Se vocês quiserem validar, vocês vão vir aqui. Vamos voltar pra página inicial. E vocês vão vir aqui em... Deixa eu ver aqui... Acho que é em Speak Up, né? Aí vocês vão vir aqui em Listen, tá? Beleza. Aqui vocês vão validar, tá? Vocês vão ouvir um áudio. E vocês devem ver se a pessoa leu o que tá mostrando aqui, ó. Tá? Então, eu fiz... Eu acho que foi em 3 dias e eu validei mais ou menos 1.500 arquivos, tá? Eu tava bem obcecado mesmo com um deep speech, né? Com uma voice, na verdade. E eu validei vários arquivos. Mas vocês podem validar 2 ou 5 arquivos por dia... E ao longo de várias semanas, vocês podem melhorar o listening de vocês, tá? Isso aqui pode ajudar porque são pessoas reais. Geralmente são nativos, na maioria das vezes, tá? Tem inglês britânico, algumas vezes. Tem inglês que você consegue reconhecer o sotaque do sul dos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem melhorar o inglês, eu recomendo que vocês utilize aqui. E vocês também vão estar ajudando o projeto, né? Então, vamos validar esse arquivo. Eu vou clicar aqui no Play. E a gente pode clicar sim, né? Yes and no. Se a pessoa não falou, ou se ela não falou corretamente, ou se não teve nenhum áudio, ok? Então, vamos clicar aqui pra gente começar a validar esse arquivo. Eu escutei um end aqui, antes do sol, então eu acho que não vou validar como sim esse aqui, não. Porque ele falou, eu acho que tem um end aqui. Vamos ver novamente. Eu acho que ele falou um end aqui, né? Depois do desist and sol. Acho que eu vou clicar em não aqui, mas vocês têm que prestar um pouquinho de atenção, né? E como eu falei, vai ajudar vocês a melhorar o destino de vocês. Vamos ver esse arquivo. Demorou muito, né? Eu não vou clicar em não. O que deve ter acontecido? Isso aqui é yes, né? Demorou bastante isso aqui, tá vendo? Quando demorar assim, pessoal, vocês podem clicar não, tá? Porque, geralmente, se demorar mais de 3 segundos ou 5 segundos, o áudio não vai ser muito bacana. Pode até confundir o modelo que vão treinar por conta do silêncio, tá? Então, eu recomendo que vocês prestem atenção no silêncio, do começo do arquivo, né? E do final, obviamente. Do you have Isabella's phone number? Isso aqui é bacana. Já a gente ajudou a atingir o 165% da validação. Então, vamos fazer 5 mais, né? Então, vocês podem utilizar isso aqui pra tentar imaginar como alguém falaria, tá? Acho que alguém falaria isso aqui como A true friend, someone who reaches for your hand but touches your heart. Então, vocês podem utilizar isso aqui pra... Vocês podem tentar imaginar como a sentença vai soar, tá? Como é o som, a pronúncia dessa sentença. E ouvir o áudio pra que vocês possam validar. Então, vocês podem fazer esse método pra que vocês possam melhorar a línguas de vocês, tá? A true friend is someone who reaches for your hand but touches your heart. Sim. I heard the land where the hobbits live. The Shire has actually been filmed in New Zealand. Sim. That damn mouse could sense my anger. Nessa que tem a intonação, é. Sim. Ah, what have I done? Ok. What have I done? Faltou a intonação, né? Mas eu vou clicar sim. Do not worry, I have the light touch in my grid. Sim. 166%. Vamos validar mais 5, né? Esse aqui não, faltou a vírgula, pessoal. Esqueceu de dar vírgula, tá? Não é? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Exatamente. O peito pensa que todos são de sua profissão. Isso aqui foi um pouco difícil, mas eu entendi o R. Foi um pouco curto, mas vamos clicar assim? Ok. Vamos validar mais cinco arquivos. Ele que considera muito não vai trazer nada para a performance. Sim. Coquinhas vão se separar. Sim. O peito me enganou. Como podemos reconciliar esses conflitos? O clã se juntou em cada noite do peito. Beleza pessoal, então eu já ajudei a validar aqui alguns arquivos, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar a vocês essas linguagens que estão em progresso, para que vocês possam ver as linguagens, aqui a gente vê o progresso do inglês, que é o modelo principal, já tem aquele dataset de 12 gigas, mas eles já estão trabalhando no próximo, que são umas 500 horas de voz validada, e já chegou às 427 horas, então se vocês puderem ajudar a validar o dataset principal, para que eles consigam focar depois nas linguagens secundárias, as linguagens que estão a caminho, seria bacana, então se vocês quiserem melhorar o inglês de vocês, ou o listening de vocês, vocês podem validar, e vocês também podem ajudar futuramente com algum outro idioma que vocês falam, por exemplo o português, que brevemente, creio eu que vai estar disponível, Então, vamos ver aqui em linguagens, e aqui tem as linguagens que já foram lançadas, a gente tem aqui por exemplo, vamos ver aqui pessoal, só um minuto, vamos ver, a gente tem francês, a gente tem chinês de Taiwan, alemão, turquês, catalão, irish, eu esqueci o irlandês, eu acho que é irlandês, italiano, e o inglês, vocês podem ver que o inglês aqui tem bastante, a gente fala inglês, tem 1.5 bilhões de pessoas, as linguagens que estão em progresso, a gente tem aqui o espanhol, que está em 50%, tem alguns idiomas aqui, apenas 160 mil pessoas falam esse idioma, como é que eles vão conseguir, tem algumas linguagens aqui pessoal, que não tem tantos falantes, tem um espanhol que tem bastante, e temos aqui o português de brasil, português de brasil, português de brasil, acho que eu já passei, aqui português de brasil, está em 50%, e acho que em breve a gente vai ter esse modelo lançado, eles estão coletando as sentenças, montando o site para que eles possam coletar dados, eu acho que precisam de sentenças, já chegaram acho que a 50% do projeto, então a gente já deve ter as sentenças, estão selecionando as sentenças para adicionar ao site, então quando o português estiver disponível, vocês vão vir no site do voice.museum.org, e aqui na parte de cima a gente tem as linguagens, aqui a gente tem as linguagens que estão disponíveis, vamos ensinar português aqui por exemplo, português do brasil, se a gente clicar, a gente tem isso aqui, se o idioma ainda não está disponível como voz, vocês podem solicitar um idioma, ou a gente pode vir aqui por exemplo com um francês, acho que o francês já está disponível, como vocês podem ver o francês está disponível, então se a gente quiser vir aqui na parte inicial, e vim aqui, eu não entendo nada de francês então, eu vou apenas reproduzir esse arquivo aqui para que a gente possa escutar né, não entendi nada, mas como vocês podem ver, está disponível, o italiano eu consigo entender um pouco melhor né, porque é português, então vamos vir no italiano aqui para ver, o italiano, ok italiano, italiano, ok, italiano vamos vir aqui, e escutar, temos esse sentença, vamos reproduzir, não tem nada né, no áudio, vamos clicar em não né, um barpaio diferente inicial depois do ano, bem, como vocês podem ver alguém que fala italiano, ele leu essa sentença né, e como eu não falo italiano, fica difícil validar, mas, como vocês podem ver, funciona né, então quando a gente estiver em português, quando o português estiver disponível, vocês vão poder validar os arquivos de áudio que estão disponíveis, e vocês vão poder gravar as sentenças tá, então vai aparecer a sentença, vocês vão clicar em gravar, como eu já mostrei no começo aqui do vídeo, beleza, então esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado tá, espero ter passado bastante informação, espero que essa tecnologia no próximo ano, seja mais madura tá, seja a gente tenha data sets para treinar modelos, e que essa tecnologia esteja disponível para que a gente possa utilizar nos nossos projetos, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou e fui!